Pedro diz que Nicolas o chamou de pai. Nicolas declara que o ama muito e chama Helena para participar do abraço triplo. Em seguida, Eduardo Hubbles chega à empresa, vê o carro do vilão, mas não encontra o farsante em seu escritório. Mônica avisa que ele acabou de sair. Os amiguinhos de Nicolas estão na oficina. Helena pergunta se o amado está feliz. Ele responde que sim. Horácio diz que nunca mais tinha visto o neto tão contente. Mônica liga e avisa que Eduardo esteve na empresa para prender Miguel Fernandes. Entretanto, o vilão já tinha saído. Helena não acredita que o mau caráter conseguiu fugir. Enquanto isso, Irene pega Miguel na empresa. Ela diz ao pilantra. A única coisa que quero, Ernesto, é estar com você. Não me importa quem você é ou o que fez. Eu te amo. Te amei minha vida toda. Não quero viver longe de você. Ernesto pede que ela se concentre e dirija. Fique agora com o resumo do próximo capítulo da novela Te Dou a Vida. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Segunda-feira, 24 de janeiro. Irene continua tagarelando no ouvido dele. Agora você não é mais marido da Helena e nem pai do Nicolas. Você é somente meu. Não me importa qual é o seu verdadeiro nome. Miguel, Francisco ou o que seja. Miguel pede que ela apenas dirija. Anoitece. Helena está insatisfeita por Miguel ter fugido. Como ele ficou sabendo? Horácio sugere que Helena e Nicolas se escondam e liga para seu amigo Camilo, que aceita lhe emprestar as chaves da casa de campo. Pedro pede que Helena não explique nada para Nicolas sobre o ocorrido com Ernesto. No dia seguinte, na delegacia, Horácio diz a Eduardo que Helena e Nicolas irão para a casa de um amigo da família. Eduardo diz que está tentando entender como Miguel ficou sabendo que seria preso e fugiu. Helena diz que Irene foi morar com o vilão, pois saiu de casa e provavelmente o alertou. Enquanto isso, no hotel, Irene dá um telefone descartável para Miguel, que avisa a Irene que sairão do país. Irene pergunta a Miguel se o dinheiro que ele desviou está nas Ilhas Caimã. Ele responde que sim e fica chateado quando ela pergunta quanto exatamente tem na conta. Irene diz que pensou que eles poderiam viver nas Ilhas Caimã, com ele trabalhando em uma empresa importante e ela sendo professora de espanhol. Miguel corta o barato da talarica e pede que ela não pense. Horácio chega à casa de Andréia e diz que estão suspeitando que Ernesto fugiu da polícia com a ajuda de Irene. Andréia fica boquiaberta quando Horácio revela que Miguel Fernandes ocupou o lugar de Ernesto e ela não sabia dessa história. Helena e Nicolas arrumam as malas para se esconderem. Gina avisa a Carlos que já comprou as passagens e viajarão no dia seguinte. Carlos fica surpreso e diz que não tem dinheiro. Gina diz que emprestará até ele arrumar o emprego e o homem fica satisfeito. Andréia vai à empresa chorando. Ela diz a Gabriela que foi uma idiota por sempre acreditar no farsante do Miguel Fernandes. Gabriela a consola dizendo que Irene decidiu seu próprio destino quando resolveu ajudar Miguel a fugir, por estar cega de paixão. Gabriela precisa sair e pede a Andréia que receba um cliente ali na empresa. Inês avisa a Eduardo que no dia seguinte voltará ao convento. Eduardo diz que ela está confusa. Inês argumenta que sua vocação é se entregar para Deus. Não quero sentir coisas que não quero sentir. Prefiro me dedicar a Deus. Nisso ligam para Eduardo e avisam que flagraram algo nas câmeras de segurança da casa de Helena. Eduardo sai e diz a Inês que depois conversarão. Inês fica ali sozinha chorando. Rodolfo Abreu deixa com Horácio a petição da anulação do casamento de Helena e a invalidação da adoção de Nicolas por parte de Ernesto. Horácio pergunta o que acontecerá com a sociedade dele com o impostor. Abreu avisa que está preparando um documento para solicitar a anulação da sociedade. Hubbles chega carregando um notebook e mostra o vídeo da câmera de segurança em que Irene está na frente da casa de Helena. Hubbles diz sentir muito, mas abrirão o processo contra Irene por ser cúmplice do pilantra. Enquanto isso, Irene dirige com Miguel no banco do carona. Eles avistam uma blitz policial. Miguel se esconde no porta-malas. O oficial não revista o carro e deixa Irene passar. Helena, Pedro e Nicolas estão na casa de Campo de Camilo. Pedro diz que precisa retornar à cidade. Nicolas pede que ele não vá. Samuel vê Gustavo com uma loiraça na rua e por acreditar que Gabriela está namorando com ele, grita. Gabriela não merece isso. Você está com as duas ao mesmo tempo. A loira dá um tapa na cara de Gustavo e manda ele sumir da vida dela. Furioso por ter perdido a namorada, Gustavo dá um soco em Samuel. Dois policiais chegam e separam a briga. Gabriela vê que Andréia trabalha muito bem no computador e sugere que ela fique ali na empresa. Andréia fica satisfeita com o pedido da filha e responde que aceita o trabalho. Nisso, Gustavo liga para Gabriela e ela sai rapidamente. À noite, em um hotel, Miguel continua tratando Irene mal e pede que ela fique quer, pois ele precisa pensar. Gabriela chega à casa de Samuel e diz que ele não precisava defendê-la. Entre o Gustavo e eu, não existe nada. Surpreso, Samuel pergunta se eles terminaram. Gabriela explica que nunca namorou com o homem e apenas disse que tinha algo com Gustavo para que ele ficasse com ciúmes. Samuel diz que se envolveu com o Rosa na cama, porque pensou que Gabriela estava brincando com os sentimentos dele. Gabriela diz que não precisam ficar se explicando. O dano já foi feito. Samuel confessa que nunca deixou de amá-la. Os dois se abraçam. Na casa de campo, Pedro desenha alguns carros modificados. Nicolas mostra alguns de seus desenhos e Helena diz que o menino puxou ao pai. Na manhã seguinte, Miguel fala ao telefone com seu comparsa e pede que leve alguns itens. Ele o avisa que estará no local combinado para sair do país. Irene chega e ouve o vilão dizendo que ela é uma louca que não viajará com ele. Ao perceber que Irene o ouviu chamando de louca e que dará um sumiço nela, Miguel tapa a boca da mulher e diz que já pediu para ela ficar quieta. Enquanto isso, no convento, Bernardina diz a Inês que jamais pensou que ela retornaria aos hábitos. Eduardo liga e Inês diz que não atenderá o mocinho, pois ela agora pertence somente a Deus. Bernardina diz que a amiga gosta do detetive e relembra quando ela ficou com ciúmes dele. Inês retruca dizendo que não quer mais sentir isso. E com Deus, ela não passará essa angústia. Bernardina pede que ela não compare e a chama de covarde. Miguel amarra a Irene e a coloca dentro do armário. Ela suplica. Por que está fazendo isso comigo? Eu te amo antes de você ter conhecido minha irmã. Apenas quero estar contigo. Não importa o que você fez. Miguel diz que ela é uma traidora igual a ele. Somos muito parecidos. Cedo ou tarde você vai me trair. Irene responde. Claro que não. Eu te amo. Miguel não dá bola para a maluca. A amordaça e fecha a porta do armário. Ela chora muito e o vilão vai embora. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal!